Piracicaba agora no esporte. Estamos ao vivo aqui com os nossos convidados. Nivaldo Tibério, muito boa noite, Tibério, pela presença. Boa noite, Neto Barbosa, Maria do Carmo, Ana, Douglas Pimenta e amigo do Piracicaba agora. Bom, Neto, hoje eu vou fazer uma pergunta para homenagear os jogadores de Piracicaba. Olha que beleza. Que defenderam a seleção, foram campeão no mundo. Eu quero saber quantos jogadores foram campeão no mundo e vice-campeão no mundo. Eu quero saber o nome completo e o apelido. Aquele que acertar na mosca e olha, viu, Neto, só por telefone. Eu quero bater um papo para ver se o cara está por dentro mesmo e sabe do esporte. Bom, eu vou dar uma dica. Um deles foi Newton Dessort. Opa, está fácil. Ele era conhecido como Dessort. Ele começou a carreira dele no Palmeirinha, aqui da Cidade Alta. Foi para o São Paulo e do São Paulo ele foi convocado para a seleção do Brasil em 1958. Naquela célebre seleção que jogava por música. Ele é um deles, que é daquele Piracicaba. O nome dele completo, Newton Dessort. Ele era conhecido como Dessort. Então, eu quero saber o nome completo dos Piracicaba, que foram campeões no mundo e foi vice-campeão no mundo e também o apelido. Faço com aquilo que acertar ganha a camisa, viu, Neto? Muito bom. Estamos ao vivo aqui. Pode ligar 25341234 ou pelo WhatsApp também, né? Acertar pelo WhatsApp também aqui. Só pelo telefone. Só pelo telefone. Só pelo telefone. Pessoal, o Tibério falou que é só pelo telefone. Então, 25341234 não é pelo WhatsApp. Vai estar levando essa camiseta que ia acertar, então, hein? A pergunta fácil do Tibério, beleza? Participe conosco, então, pelo telefone. Aqui a camiseta. Pronto, agora foi. Obrigado, Brunão. Está aqui, ó. Camiseta do Tibérião. Douglas, muito boa noite. Douglas, torceu muito hoje. Acreditava na vitória do Brasil? Boa noite, Neto. Boa noite, legal. Boa noite. Eu sempre acreditei na vitória do Brasil, devido àquilo que a seleção vem apresentando. Eu tenho falado isso desde as eliminatórias da Copa do Mundo. E a Copa do Mundo, ela se iniciou lá nas eliminatórias. E agora nós estamos na fase final. Então, a equipe brasileira, ela vem ganhando com consistência. Ela não está dando espetáculo. Mas as outras equipes estão dificultando bastante. Porque estão utilizando sistemas defensivos duros de serem batidos. Porém, os jogos, eles têm 90 minutos. E com os acréscimos, 95, 96. Então, não pode falhar contra o Brasil. Porque se falhar um segundo que seja, foi o que aconteceu com o México hoje. Conseguiu uma marcação forte no início da primeira etapa. Depois, até os 20 minutos, o Brasil conseguiu suportar. Não se desesperou. E, ao longo do jogo, foi criando as oportunidades. E eu ressalto que o nosso goleiro, o Alisson, ele não sofreu nenhum perigo de gol ainda durante toda a Copa do Mundo. Ele não fez nenhuma defesa difícil. Não passamos sufoco. Tivemos alguns domínios momentâneos dos adversários. Mas que não representaram nenhum perigo eminente a ponto de criarem chances claras de gol. Então, é sinal que a equipe nossa está muito equilibrada. Está fazendo uma Copa do Mundo segura. Agora, futebol, tudo é possível. Qualquer conceito que eu possa falar hoje aqui, sexta-feira pode cair por terra. Então, vamos acreditar, vamos continuar torcendo e que o Douglas Costa se recupere bem rápido. Para que, no decorrer das partidas, nós possamos ter aí a volta do Marcelo. A entrada do Felipe Luiz também foi muito oportuna. Tivemos uma defesa mais sólida. Entrou no lugar do Paulinho também? Do Marcelo, né? Do Marcelo, né? Do Marcelo. E quem entrou no lugar do Paulinho? Hoje foi o Fernandinho. O Fernandinho fez a diferença também, né? O Paulinho está muito atrás, né? Não, para dar essa consistência no meio, porque até você furar esse bloqueio de adversário, nós precisamos de jogadores versáteis. E o Paulinho, ele é um jogador que ele chega para finalizar. Então, nós temos, além daqueles quatro atacantes, o Coutinho, o Gabriel de Jesus, Neymar e o William, nós temos o Paulinho como um quinto homem chegando na área com o poder de finalização. Um elemento surpresa, justamente, Denival. E isso facilita para nós, brasileiros, e dificulta extremamente para as defesas adversárias. Agora, quando conseguimos furar o bloqueio, fazer o primeiro gol, aí o Tite, ele dá uma consistência melhor, libera mais os atacantes de terem que voltar para marcar. E aí aconteceu o que aconteceu hoje. O Fernandinho roubando a bola na nossa intermediária e lançando para o Neymar finalizar com o complemento do Roberto Firmino. Ô, Tiberio, pegou pesado. O pessoal está pegando pesado com o Neymar, né, gente? Pô, aquilo foi uma sacanagem. Esse rapaz, abre para nós esse jogador aí, ele agiu de má fé, né? Não representa os mexicanos, tão pouco o time do México. E também foi uma atitude dele, uma atitude sem a mínima moral. Ele pisou, ele pisou no pé operado do Neymar, né, Tiberio? Pisou, pisou, era para levar o vermelho. Quedê o árbitro de vídeo? Mais uma vez o árbitro de vídeo não veio a nosso favor, o Brasil. Isso é contra o Brasil, ele via. Era para sair expulso. Isso aí é um crime que ele fez. O Neymar caído, ele chegou e pisou, deu um pisão no tornozelo do Neymar, que está machucado já. Mas era para ir mais cedo para casa. E eles foram embora, né? Foi embora de Malicuia. Agora, no começo do jogo, começaram a gritar olé, né? Gritaram olé, 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 olé. No fim, eles levaram olé. Quiseram desmoralizar o Brasil, eles não têm capacidade para isso aí. Portanto, eu gostei do time do Brasil. Endosso as palavras que o Douglas falou. E outra coisa, repito, o Brasil é campeão do mundo. Posso estar muito enganado. O que o Tito fez? Ele uniu o grupo fora do gramado, fora do campo. Unido o grupo fora do campo, dentro do campo fica imbatível. Pode perder? Pode. Faz parte do esporte. Mas o time do Brasil está unido, está jogando todos os jogadores, estão jogando um por outro. Eu acredito que esse ano não tem para ninguém. O Brasil é o campeão do mundo. Douglas, você acredita também que o próximo jogo era melhor Japão ou está bom o que vem pela frente aí? Eu acho que nós não podemos escolher adversário. Isso aí, numa Copa do Mundo, qualquer adversário que venha, nós temos que estar preparados. E reforçando o que o Denival estava complementando, hoje, esse jogo que a seleção fez, foi um jogo extremamente tático. Com uma entrega do Gabriel Jesus, do Neymar, do próprio William, é de onde começa a neutralizar a jogada do adversário. Então, esses atletas, eles estão sendo exigidos de uma tal forma, na parte defensiva e na parte tática, que isso, às vezes, não aparece para o torcedor. Mas isso dificulta em muito as ações do adversário. Então, é por isso que nós estamos tendo esse êxito. E esses atletas, nessas funções táticas, têm feito a diferença para a seleção brasileira sair viteriosa até agora na Copa do Mundo. Tem uma imagem do Neymar aqui, você acha que provocou muita torcida? Uma imagem que está na internet, pode abrir para nós, Bruno. Vocês acham dessa imagem, hein? Eu acho que ele foi aconselhado a não reclamar, porque o Neymar entrou diferente em campo hoje. Deram paulada nele e ele não foi uma vez para cima do juiz. Desde o jogo passado, ele já teve uma postura diferente. Não reclamando com o juiz, não fazendo muitos escândalos nas quedas. E é isso que nós pedimos para que essas quedas não sejam tão escandalosas. Que elas possam vir de uma forma que ele sofra falta, isso é natural do jogo, mas que não se dê ênfase a tantas quedas. Porém, não deixa de ser um atleta que vai ser caçado até o final da Copa do Mundo. Enquanto os adversários puderem tirar a casquinha em cima do Neymar, eles vão querer tirar. Como foi hoje esse atleta que você falou aí do México, que nem convém falar o nome dele, mas uma atitude antidesportiva, fora de campo e que às vezes extrapola as quatro linhas. E o atleta nem advertido foi. Lembrou alguns times aqui da América do Sul, né? Que desciam paulada, né? É verdade, é verdade. É o estilo sul-americano de jogar contra os brasileiros. Eles não conseguem sobressair na parte técnica e acabam apelando para a violência. Tem telefone, vamos atender. Alô, boa noite. Alô? Boa noite. Boa noite, quem fala? Laurindo. Laurindo? Laurindo, é. Pois não, pois não. Pode dizer, você quer responder a pergunta do Tibério, né? Vou responder a pergunta do Tibério. Você quer responder? É de Nilda de Soja e de Soja. Isso. E o Pejô, o Tassil, o Mazola. Isso. E o Direto Ica. Quem? Qual foi o outro? Repete, fala um pouquinho mais alto. Repete. É dois ou três? Não, tem mais. Eu não posso falar quanto que é, né? Senão eu respondo para você. Fala de novo aí para o Tibério ouvir, por gentileza. Você falou até Sordes, certo? Você falou... É, Jô e o 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 Jô. Depois a... Mazola, a Mazola, o que ele é a Cunhica. Isso, mas é o nome dele, sabe? Agora não é para o C. É só o apelido? Então não vale. Eu vou fazer a chamba de Cunhica, para a chamba brasileira? É. Tem que saber o nome completo dele. Tem mais, então? Olha, ali dentro é certo. Você falou Mazola, Cunhica, está tudo certinho o que você falou. Entende? Mas você não falou o nome dele. Como? Tem mais ainda. Continho. É, mas o nome dele. O nome dele não sei. É, então não vale. É, tem que saber o nome completo do apelido. O apelido se acertou, mas o nome completo se não acertou. Está bom? Tiberio não, não, ele não, ele não cede, hein, rapaz. Mas obrigado pela participação, viu? Obrigado. Está certo o apelido, mas tem que ter os nomes. Tiberio quer os nomes. Deixa eu ver, claro. Tem que falar o nome e o apelido. Entende? Ele falou Coutinho, mas não falou o nome do Coutinho. Não falou nada. Mas está fácil, né? Essa o Google responde. É, do Mazola ele falou certinho. João José Tafino e Mazola acertou. Entendeu? Mas não falou. Falou Coutinho e bateu o nome. E agora quer saber, além do Coutinho, quer saber quem foi o vice-campeão aqui de Piracicaba. Foi vice-campeão do mundo também. Quer saber o nome completo e o apelido. E esse aí foi famoso pra caramba, pô. Esse que ficou vice-campeão do mundo. Ele foi artilheiro do Corinthians. Era famoso. Começou a jogar futebol aqui no União Monte Alegre. Carregava saco de açúcar na... Tem um livro dele ali, não, Antônio Nardo? No Monte Alegre. Tem um livro dele ali, não? Ou não? Não, não. Tem história dele. Tem história dele. Tem história dele, tem. Tem história dele, sim. É só ler. Que você sabe em tudo, tudo. Agora, Tiberio, vamos ressaltar só. Põe a pergunta do Tiberio, por gentileza. A pergunta do Tiberio, por favor, ó. Só pra gente poder destacar aqui. Quantos jogadores de Piracicaba foram campeão e vice-campeão do mundo pelo Brasil? Falar o nome completo e o apelido. O apelido. Ok? Não tem que falar qual é a seleção que você falou aí. Não, Tiberio. Não aumenta a pergunta, Tiberio. Entendo. Então, por exemplo, tem que falar o nome completo. O nome completo. E o apelido. Entendo? E agora tem que saber o vice-campeão também do mundo, né? Tá bom. Ele falou dos três, mas não falou o nome completo. Só falou... Beleza. O pessoal estava certo, né? O Douglas, maneira Tite de jogar. Você acha que é isso aí mesmo? Com cautela, devagarinho, no finalzinho do jogo. É bem Corinthians, né, rapaz? Sofre até o final, pô. É metade do Corinthians que está jogando na seleção, hein? Metade do Corinthians que está jogando na seleção. É, mas nós temos uma característica nessa Copa do Mundo que é um sistema que eu já venho chamando a atenção há muito tempo. Onze atrás da linha da bola, se defendendo a todo custo. Isso foi assim contra a Costa Rica, foi assim contra a Suécia, contra a Sérvia e agora contra o México. O México ainda fez uma pressão no início da partida. Foi, foi mesmo. Mas quando o Brasil tomou o domínio do jogo, era o México todo ele atrás da linha da bola. Salvo raríssimas exceções aí em alguns momentos do jogo, onde eles tinham um jogador central, um pivô, para que pudesse fazer a parede ali para sair rápido no contra-ataque. Porém, esse sistema defensivo está sendo difícil para todas as equipes. Ressalto que não é só o Brasil. Qualquer equipe que está jogando, que faz um gol, se fecha e dificulta muito o adversário. Porque o contra-ataque faz com que eles cheguem rapidamente ao gol adversário. E só recapitulando um pouquinho, foi assim contra a França e a Argentina no 4x3. Um belíssimo jogo, onde deram espaço para o Mbappé e ele atropelou a defesa argentina. Ô Tiberiano, você falou do Japão. O Japão estava com o jogo ganho aí, você estava comentando para nós aqui. Quando saiu com o Japão, o rapaz saiu na frente, jogando para caramba, de repente... Primeiro tempo 0x0. Voltou o segundo tempo 4 minutos, fez 2x0. Ao invés de tocar bola e com simplicidade, faltou experiência. Entregaram o ouro 2x2, viraram 2x2 aos 51 minutos. Na prolongação, tomaram o terceiro gol. Seu time pisou na bola, hein, Douglas? Seu time japonesa, hein? Eu estou torcendo pelo... Faltou experiência, cara. Pelos japoneses, porque... Quando eles abriram 2x0 no segundo tempo... Eu falei, matou. Ninguém acreditaria que a Bélgica poderia ter um poder de reação, sendo que naquele momento a equipe japonesa estava soberana, estava dominando a partida... Jogando bem. E criando oportunidades até mesmo para fazer o 3x0. Acontece que em futebol, tudo pode acontecer. E a ironia é que o Japão se classificou para essas oitavas de final no jogo contra a Polônia, fazendo cera, abdicando do jogo e garantindo a sua classificação para essa próxima fase. E hoje, não foi competente em segurar o jogo em apenas um ou dois minutos no campo do adversário, para que pudesse disputar uma prorrogação e tivesse chances maiores de passar a próxima fase. Se bem que o adversário do vencedor de Bélgica e Japão, eles já estão com uma faca no pescoço, que será o Brasil, né? É. Não vai ser fácil, não. Outra coisa, outra coisa, agora, sexta-feira, às 15 horas, o Brasil enfrenta o Bélgico. Olha, na minha modesta opinião, a Bélgica não para o Brasil. E nem a Bélgica, aquele que vier, vai ser atropelado. Para mim, o Brasil, campeão do mundo, não é que é o melhor, é o menos ruim. Está jogando futebol aplicado, eu acredito pinhamente que esse ano a nossa seleção vai trazer a Copa para o Brasil. Não adianta o pessoal querer misturar esporte com política. Política é uma coisa, esporte é outra. Primeiro, vamos fazer a nossa eleição e ficar campeão do mundo. Depois, vamos pensar na eleição, em outubro, espero que o pessoal saiba votar. Saiba votar. Não troque voto em troca de favor, depois começa a jogar a seleção no meio. A seleção não tem nada que ver. A seleção está jogando futebol, vai ficar campeão do mundo. Ô, Tiberão, você falou que a final vai ser bom, vamos já começar aqui, o bolão valendo chocolate. Ah. O nosso bolão de chão, você ganhou o bolão, né, rapaz? Ganhei o bolão hoje, lá da Associação dos Aposentados. Ganhei dois bolões. Lá em Contra a Sérvia, foi 2 a 0, e hoje contra, foi 2 a 0 hoje também, se entende? Dá para pagar o almoço para nós, né, lá no Master Grill, né? Vamos embora. Esses bolões hoje estão gordinhos, né? Estão gordinhos. Dá para pagar o almoço para nós no Master Grill. Deixa eu só chamar, nós vamos para o intervalo, só que deixa eu mostrar aqui o Alexandre, grande Alê, lá do circo do Tubinho. Olha lá, achou a mobilete, a garele da Ana. Ana, sua mobilete está sendo vendida, rapaz. Olha lá, o Alê achou. Olha lá que chique. O Alê lá do Tubinho achou, rapaz. O Tibério foi no Tubinho, né, Tibério? Foi no Tubinho, gostei. Gostou do Tibinho? Gostei, gostei. Foi eu, minha nora e minha neta. Muito bom, muito bom. O circo está 10, o circo completamente lotado. Que beleza, lotado. E olha, não perca. Vão, que vocês vão, não vão, vocês vão dar risada, até dormindo dar risada. É muito bom lá, né? Muito bom, gostei mesmo. O nosso amigo aqui, quer que você abra para nós, por gentileza. Nosso amigo aqui, deixa eu só baixar aqui, Brunão, está aqui, ó. Brasil e França, na final, ele está perguntando aí. É o nosso amigo, o Léo, está escrevendo para nós aqui. Vocês acreditam nisso? Vai dar Brasil e França na final, Douglas e Tibério. É isso aí ou não? Não. O Brasil encontra com a França em uma possível semifinal. O bloco dos classificados do outro grupo, com certeza vai ter uma final inédita. Porque a Espanha já foi embora, a Alemanha já foi embora, a Alemanha já foi embora. É mesmo? É verdade. Em 58, o Brasil ganhou a final na Suécia e pode se repetir agora em 2018. Você também tiver, acredita nisso? Eu acredito, acredito nisso aí também, porque agora, França e Uruguai, um vai matar o outro. Um mata o outro. E eu acredito também que vai ser a final, vai ser o Brasil e Suécia. Reviver em 1958, quando o Brasil meteu 5 para 2 na Suécia. Que maravilha! Ó, vamos para o intervalo rapidinho, na sequência tem mais, vira-se cabo agora, estamos falando sobre a seleção, falando sobre o jogo de hoje e também dos fortes candidatos aí. A final, as quadras, é a partir de sexta-feira aí para nós, brasileiros, né? Você participa conosco aqui, fazendo sua pergunta. Intervalo rapidinho, te volta já. Fundada em 1986, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Piracicaba e Região oferece aos seus associados atendimento jurídico, previdenciário e civil, dentista, médico, cursos e palestras e ainda espaço de beleza com cabeleireiro, manicure e pedicure. Para o lazer do associado, excursões periódicas para várias cidades turísticas. Eclética, há 30 anos cuidando do bem-estar dos aposentados e pensionistas de Piracicaba e Região. Desde 1984, o Delta Supermercados está sempre pensando no seu bem-estar e de sua família. Com atendimento diferenciado, preços competitivos e produtos de qualidade, a Rede Delta de Supermercados, que é Piracicabana, vem crescendo a cada dia em nossa cidade e região. O trabalho em equipe da Rede Delta é o que faz a diferença com o público. Tudo é pensado e organizado com muito carinho para facilitar suas compras e o seu dia-a-dia. Em parceria com as melhores marcas e fabricantes, o Delta Supermercado leva até você a qualidade que sua família merece. Sem falar nas frutas, legumes e verduras que no Delta são sempre fresquinhos. Então, vá direto a um Delta pertinho de você e aproveite as ofertas diárias. Em Piracicaba, em quatro endereços, pertinho do shopping, na Vila Resende, onde você pode almoçar todos os dias no restaurante Delta, no bairro Secap, próximo da Unimap, na Vila Monteiro, pertinho do Campo do 15, e no bairro Caxambu, na Avenida Luciano Guidotti. E ainda nas cidades de Charqueada, Araras e Porto Feliz, Delta Supermercados. Realização Prefeitura de Piracicaba e Secretaria de Trânsito e Transportes. De volta com o programa Piracicaba agora. Chegamos ao fim do nosso programa. Vamos já dar o resultado do jogo do Brasil para sexta-feira, Douglas? O que você acha? 2 a 0. De quem? Neymar e Coutinho. Neymar e Coutinho, rapaz. Só está faltando aí Neymar, Coutinho, Pelé e Pepe. Boa. Tiberião. Mãe Tiberião. Fala aí o placar do jogo. Quem vai fazer o gol, Tiberião? Vai ser 3 a 0. Paulinho, Neymar e... Vai ser o Paulinho, Neymar e o Jesus. Gabriel Jesus vai... Gabriel Jesus. É, vai desencantar. Eu acho que o Gabriel Jesus foi meio devagar hoje, hein? Só fazia careta, rapaz. É, ele vai desencantar. Vai ser 3 a 0 para nós. 3 a 0. Tiberião, 3 a 0. Maria. 2 a 1. De quem? Brasil. De quem vai fazer o gol? Quem vai fazer o gol? Cássio. Não, Cássio. Neymar. Tá. E o que fez hoje? Como chama? Quem que fez hoje, Tiberião? Quem fez o gol hoje? Termino. Termino. Entrou fazendo o gol. Tá bom. Vai subir, subir o Paulinho. Chegamos ao final. Obrigado pela participação, Douglas. Valeu. Obrigado, Tiberião. Até a segunda-feira e vai Brasil. Quero agradecer as participações. Ótima noite. Até amanhã. Obrigado a todos. A ser diferente. Fique com Deus. Até amanhã, às 18h, com o seu programa de jornalismo. Aquele que você escolheu. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho